No Vale do Aço, um corpo foi encontrado às margens do contorno rodoviário da BR-381 em Coronel Fabriciano nessa terça-feira e foi encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal. O corpo encontra-se ainda sem identificação. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente. Boa tarde, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Foi um homem que ia para o trabalho que encontrou este cadáver. Ele estava às margens da BR-381, no anel rodoviário, na saída de Ipatinga para a capital mineira, quando ele percebeu um forte cheiro e quando constatou, viu que era um corpo enrolado em um cobertor. Ele chamou a polícia militar e a perícia da polícia civil também esteve no local. O cadáver já estava em avançado estado de decomposição, tanto que não deu pra saber, num primeiro momento, se era um cadáver do sexo masculino ou feminino. Este cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal daqui de Ipatinga. Mais informações sobre o encontro deste cadáver, a gente volta a qualquer momento na nossa programação. Nico? Sim, Gisele. Tendo informação aí, pode chamar a gente aqui no Balanço Geral. Se não, traz para o solo Bernardo 655MG Record ao vivasso aqui, né?